Olá, boa noite, tudo bem? Como estão? Tranquilos, tranquilas? Em paz? O mais importante é isso. Estamos aqui para mais uma quarta-feira, onde hoje encerraremos um subtópico do livro. Então, já começo aqui deixando meu boa noite. Todos vocês da Rádio Amigo Espírita, sejam muito bem-vindos. Vocês também do SoundCloud, muito obrigado pela companhia, por baixarem os áudios, por divulgarem. Eu continuo recebendo muitas mensagens de pessoas que ouvem o estudo no trânsito, fazendo suas atividades da casa, suas faxinas e etc. Então, é muito legal saber que esse trabalho está fazendo parte da construção de vocês. Uma grande satisfação estar aí nas suas casas, muitas pessoas assistindo pela TV, pela Smart TV. Então, hoje tem muito recurso e eu sei que eu devo muito respeito a todos vocês que permitem que esse estudo esteja aí na sala de vocês, com seus filhos, esposas e maridos e etc. Isso é muito importante. E, como não pode deixar de ser, ainda estou aqui me adaptando ao novo recurso, mas vamos lá. Deixando aqui, desde o início, já o Boa Noite também, a Socorro de Paulista, em Pernambuco, a Helenice de Barra do Garças, não colocou Estado, a Cássia de Varginha, Minas Gerais, a Estela de Blumenau, Santa Catarina, a Cristina de São Mateus, Espírito Santo, a Rita de Juiz de Fora, Minas Gerais, a Maria de Fátima, de Volta Redonda, Rio de Janeiro, a Cíntia Silva, dos Estados Unidos, na Flórida, a Cláudia do Rio de Janeiro, capital, o Eduardo Ambrósio de São Paulo, capital, olha, primeira vez também acompanhando ao vivo, seja bem-vindo, o Sérgio também, companheiro moderador aqui, dispensa apresentações, Patrícia de Blumenau, Santa Catarina, Sebastião de Cornélio Procópio, no Paraná também, já famoso aqui no estudo, a Isabela de Franca, São Paulo, a Tereza de Petrópolis, Rio de Janeiro, a Cristina de Taubaté, São Paulo, a Lourdes de Santos, São Paulo, a Cláudia do Rio de Janeiro, falei, falei de novo, tá Cláudia, você ganhou duas vezes hoje, a Carla de Porto União, Santa Catarina, é isso, então, Rosiane de São Paulo, capital, a Márcia da Lapa, no Rio de Janeiro, Tânia de Batatais, São Paulo, é isso aí, mais alguém a mais, de Frutal, Minas Gerais, Maria Emília de Caratinga, também Minas Gerais, a Amélia também de São Mateus, no Espírito Santo, o Sérgio pediu para dar um alô para a Ana Taíde, de Porto Alegre, primeira vez na sala, não precisa se conectar no Hangout, porque agora é só aqui, certo, Cíntia de Santo Antônio, de Barcelona, na Bahia, e a Alba de Natal, ok, então é isso aí, vamos em frente, começo a entender agora, os trabalhos aqui, este é o estudo da obra, Triunfo Pessoal, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, realizado pela Rede Amigo Espírita, e eu sou Vitor Antenori Rossi, psicólogo, este é o encontro de número 43, estamos encerrando o capítulo 4.3, Fugas da Realidade, parte 4, só um adendo aqui, porque isso vieram me perguntar, o meu livro não tem o 4.3, não tem o 4.4, realmente não tem, essa divisão sou eu quem faço, sou eu quem faço para que fique mais didático, mas essas divisões não tem em nenhuma edição do livro, você não vai encontrar o livro onde está escrito 4.3, é só uma forma de ficar mais fácil, das pessoas se localizarem, e aqueles que não querem fazer o estudo completo, mas estudar apenas um ou outro capítulo, encontrarem com mais facilidade, então é por isso que aqui nos materiais que eu monto, tem a divisão por subtópico, mas no livro ela não existe. Então vamos lá. Continuando de onde paramos no encontro passado, correto? Esse slide polêmico. O impositivo do vir a ser, desenha-se-lhe nesse período, como a meta a alcançar, entretanto, como fazer e como dispor-se a essa conquista que parece à primeira vista sobre-humana, nós estávamos falando da pirâmide de Maslow, das hierarquias, da hierarquia das necessidades de Maslow, e aí surgiu essa pergunta, como fazer então este vir a ser, como alcançar e me tornar, ou nos tornarmos aquilo que somos? Seguindo então no livro. A psique humana é, por demais, complexa, para ser abarcada de um só golpe, conquistada de uma só vez. Faz-se necessário, portanto, harmonizar o sentimento com o pensamento, a sensação com a intuição, em um processo de identificação de valores de que cada qual se constitui, a fim de que se realize a individuação. Essa primeira parte, então, ela coloca isso bem claro, tá? A nossa psique, a nossa estrutura psicológica, somando todas as partes, ela é muito complexa, e não será conquistada de uma só vez. Portanto, não há pressa, não adianta atropelar as coisas, não vai acontecer. Faz-se necessário, então, harmonizar o sentimento com o pensamento, das funções que nós já vimos aqui. Sentimento com o pensamento, e sensação com a intuição, em um processo de identificação de valores de que cada qual se constitui, a fim de que se realize a identificação. Como é que eu faço essa harmonização, então? Pela identificação de valores. Eu tenho que identificar, no meu momento atual, onde está o meu sentimento, e onde está o meu pensamento. Porque, na maioria das vezes, eles estão distantes um do outro. O seu sentimento quer uma coisa, mas o seu pensamento fala outra. E a sensação e a intuição. Porque a minha sensação, ela pode ser muito mais primitiva, e a minha intuição já pode ser mais sublimada. Então, eu começo a ter... Ai, o que eu estou fazendo é errado, eu não devia estar fazendo isso, mas eu estou com vontade de fazer. Então, há essa desconexão. Quando eu identifico os valores que cada uma dessas funções apresenta, eu começo a ter um domínio sobre elas. Eu começo a ter. Porque eu posso harmonizá-las. Então, sentimento, pensamento, sensação, intuição. O que diz o teu sentimento? E o que diz o teu pensamento? Não são as sensações que você tem, mas o sentimento que você traz. O sentimento de menos-valia, pode ser o sentimento de estar apaixonado por algo, alguém, profundamente. Um sentimento de querer mudar de vida. Um sentimento que pode chegar até uma ideação suicida. São vários pontos. Então, eu vou identificando... Eu vou identificando onde isso está. Se o meu pensamento e o meu sentimento estão distantes, o primeiro passo é harmonizá-los. Então, é isso que ela está fazendo aqui. Então, eu identifico quais são e tento harmonizá-los. Como é que eu faço, então, este trabalho de mediação? Como é que eu decido para qual dos dois dar uma função maior? Qual dos dois eu alimento mais? Qual dos dois eu tento direcionar, reformar? E qual eu tento manter ou melhorar um pouco? Depende do seu valor espiritual. Se o teu valor espiritual é o melhoramento, então não haverá dúvidas sobre o que fazer. Talvez existam dúvidas sobre como fazer. Como fazer? É diferente de não saber o que fazer. Você sabe o que fazer. Está escrito na sua consciência toda a lei divina. De não matará, não roubará, não cobiçar a mulher do próximo, o homem do próximo também. E tudo isso que diz respeito a não olhar para fora, mas olhar para dentro. Não atacar o que está fora, mas acolher o que está dentro. Este é sempre o processo. Então, se os seus sentimentos ficam te levando a casas de prostituição, ficam te levando a briga na rua, ficam te levando só em barzinho e você volta carregado, porque sente que precisa fazer isso, porque sente solidão, porque sente medo de ficar sozinho, então, o seu pensamento pode começar a te ajudar. Será que é isso mesmo? Será que você não está gastando muito dinheiro ou sua própria vida, ou sua saúde para viver essa boemia? Será que isso vai te levar a algum lugar maior lá na frente? E aí você vai aos poucos harmonizando essas quatro funções até que exista o equilíbrio. E havendo equilíbrio, fica mais fácil de acontecer o processo terapêutico. Vamos ver aqui no chat. A Alba já está indo. A Cintia é daqui de Itabuão e hoje está no sul da Bahia. Elisa, Cruz de Balneário, Barra do Sul, também Santa Catarina. Pernambuco, a Valkyria. Legal! O pessoal gostou bastante do estudo de ontem, eu também gostei muito, eu acredito que foi um dos melhores. Então, é um clima bom. Legal! Então é isso aí. Bastante participação. Certo? Então vamos em frente. Como no inconsciente humano coletivo encontram-se as páginas vivas da história, as personalidades símbolo da humanidade é possível a verificação de possibilidades mediante a adoção de vultos modelo que deverão ser seguidos pelo auto-significado que possuem no íntimo de cada pessoa. Bom, então, como é que eu vou fazer este trabalho de identificação se eu não tenho isso muito claro em mim? Eu vou buscar fora. Porque no inconsciente coletivo, nós trazemos todas essas informações. Vejam, as páginas vivas da história. As personalidades símbolo. E na personalidade símbolo, você tem desde Jesus até Hitler. Você tem Sócrates, você tem todo mundo que em algum momento fez alguma diferença. E é possível a verificação de possibilidades mediante a adoção de vultos modelo que deverão ser seguidos pelo auto-significado que possuem no íntimo de cada pessoa. Quer dizer, o que importa é o quanto isso significa para você. Se o seu modelo é um esportista, então é esse que você vai tomar como base. Se o seu modelo é um músico, e assim sucessivamente, no início. Como essa pessoa chegou até lá? Qual é o meu modelo? Como eu tenho que fazer isso? Eu vou identificando isso como ele fez. Então, se você quiser pensar em Jesus Cristo, se você quiser pensar em Madre Teresa, você vai ter que pensar na parte dolorosa de tudo que se vivenciou também. Não foi só coisa maravilhosa, não foi tudo muito bonito. Teve dor, teve desapego, teve desprendimento, teve muita crítica. Então, eu tenho que estar vinculado a isso aí. Por quê? Porque o inconsciente coletivo, uma forma que isso fique bem mais clara, o inconsciente coletivo funciona como a forma de um bolo. Ele é igual para todos. Mas a sua vivência pessoal, e o seu inconsciente pessoal, e o seu ego, onde está o seu consciente, que é definido pelo seu consciente, pelo que você é consciente de si mesmo, de si mesmo, ele é o ingrediente que vai dentro dessa forma. Então, pode ter uma torta murcha, pode ter um bolo gigantesco, pode ter bolo queimado, pode ter bolo que não cozinha, pode ter de tudo. Porque é o que eu coloco ali. Portanto, tem uma forma. Pai é isso, mãe é aquilo, herói é aquilo, vilão é aquilo. Mas a minha experiência pessoal me faz colocar certos ingredientes ali dentro. Por isso, para uma pessoa que mora em um bairro de classe alta, o vilão pode ser o bandido. Mas para uma pessoa que mora em um bairro de classe muito baixa, o vilão pode ser a polícia. Os dois compreendem o que é vilão. É alguém que eu devo temer, é alguém que quer tirar de mim algo que eu tenho, então eu devo fugir dessa pessoa. Alguns optam por fugir do bandido, outros optam por fugir da polícia. Mas a base disso tudo é a forma. Então dentro desta forma, você vai identificar o que é uma pessoa bem sucedida. Se para você o bem sucedido é uma pessoa com muito dinheiro e muitas posses, então esse é o significado de bem sucedido para você. Quando você enxergar uma pessoa que não tem muitas posses, automaticamente para você ela é fracassada. Mesmo que seja uma pessoa que você gosta. Lá no fundo, você fica incentivando. Então tem muito pai ou mãe que vê o filho fazendo o que ama, mas não ganha muito dinheiro, mas o rapaz é feliz e fica falando Filho, por que você não estuda para um concurso? Por que você não faz isso? É uma forma de amar, mas é porque ela não consegue compreender. Não consegue compreender. Eu tenho um amigo que trabalha com música e ele anda numa Kombi com o pessoal da banda dele e eles viajam o Brasil inteiro nessa Kombi e às vezes dormem no chão. é aquela coisa mesmo, né? E eles são felizes assim. Ele sempre foi esse cara. Ele sempre foi esse cara. Eu não consigo vê-lo diferente, mas gera uma frustração às vezes nos familiares que pensam ah, ele não é bem sucedido, ele não tem dinheiro, porque isso é o que eu vejo o mundo. Então a forma como eu vejo o mundo, a forma dos papéis é igual para todos, mas o conteúdo é diferente para cada um, porque parte da lógica que eu tenho, da visão que eu tenho de mundo. Então para algumas pessoas Cristo é um modelo de bondade, para outras Cristo é uma piada, mas o Messias em si é igual para todos. O Messias é igual para todos. Alguns vão enxergar o Messias em Maomé, alguns vão enxergar o Messias em Cristo, alguns vão enxergar o Messias em Buda, alguns vão enxergar o Messias em Stephen Hawking, em Carl Sagan, porque é como eu vejo o mundo. Ok? Então isso que é importante, mas todos nós temos o vilão, o herói, o Messias, o pai, a mãe, o sábio, o mensageiro, todos nós temos a noção do que isso significa, mas a interpretação fica individual. Certo? É um inconsciente coletivo, Rosiane. Ela pergunta se ele é mundial ou tem divisões. Então, isso já explicou, porque ele é igual para todos, mas determinadas culturas vão enxergar diferente, desde um bairro para o outro, até um país para o outro, mas todos têm a mesma noção. Todos têm a mesma noção do que é um herói, do que é um vilão. Se você vai para o Oriente, por exemplo, o vilão normalmente se veste de branco e o mocinho se veste de preto, porque eles consideram que o preto é uma energia mais positiva. Se você assiste um filme aqui no Ocidente, o vilão se veste de preto e o mocinho se veste de branco. Então, quer dizer, mas não importa a cor que eles estejam usando, porque isso é um conteúdo de consciente pessoal e inconsciente pessoal. O que importa é a forma. Alguém é o vilão e alguém é o mocinho. E isso é igual para todos. Vamos lá. Mediante a adoção de vultos modelos que deverão ser seguidos pelo alto significado que possuem no íntimo de cada pessoa. Por isso, você não é obrigado a gostar de Vitor, a gostar de Divaldo, a gostar de Joana. Você não é obrigado a gostar de nada disso. Você não deve satisfação nenhuma, você pode criticar todas essas figuras, você pode falar não gosto, não funciona para mim, sem se sentir culpado, sem se sentir culpado. Sem transformar e encanonizar figuras como se elas fossem melhores do que as outras. Não. Se não tem um significado para você, talvez não tenha. Tem gente que não gosta de gente que fala com a voz mansa, tem gente que gosta de palestra cheia de slide, cheia de piada, tem gente que gosta de meditação, então não adianta ficar se sentindo culpado por não gostar do que é considerado unânime. Continuando. O esforço despreendido pelos indivíduos para atingirem esses modelos humanos em razão da sua integridade, da sua grandeza, da sua capacidade de sacrifício, de honradez, de luta, torna-se-lhes a força que os impulsiona para conseguir a autorealização, aquilo que os harmoniza e tranquiliza. Primeiro identifique quem é o seu modelo de integridade. Pode ser seu avô, não precisa ser Jesus Cristo. Qual é o seu modelo mais próximo de integridade, de grandeza, de capacidade de sacrifício, de honradez, de luta? Identificou? Como essa pessoa se transformou nisso? E quanto esforço você está disposto, disposta a desprender para alcançar isso também? Porque isso torna a força que nos impulsiona para conseguirmos a autorealização, aquilo que nos harmoniza e tranquiliza. São modelos, eu sei que tem esses modelos que são, como eu disse, unanimidade, toda unanimidade a Sirlene coloca, toda unanimidade é burra, já dizia Nelson Rodrigues. E o burro aqui no sentido de empacar, está sem pejorativo. Quando eu, eu não sei se eu já falei isso, mas eu lembro do meu avô, materno, Romildo, Antenori, ele é uma figura de força, porque ele cuidou da sogra dele, a esposa dele, no caso a minha avó, desencarnou com câncer em uma situação bem difícil e ele ficou com a sogra dele, a mãe dela e cuidou dela até o fim da vida dela, de ajudar no hospital, de dar banho se fosse preciso, também desencarnou de câncer e ele dedicou a vida cuidando dela e ela não era uma pessoa fácil. Certo? Então eu enxergava aquilo e eu pensava, por que ele está fazendo isso? Eu não tenho obrigação legal nenhuma com essa senhora, mas ele em um momento algum colocou-a em um asilo, ele ficou lá, manteve ela dentro da própria casa, cuidou dela, então são nesses modelos que você vai se identificando, um professor que você teve, uma professora, uma vizinha, alguém, começa por aí. Se pegar o modelo Chico Xavier, Jesus Cristo, Divaldo, vai ficar difícil, porque é muito complicado entender o que está por trás disso aí. É uma evolução maior, é espiritual já, não é uma coisa de que eu já posso ser o que eles são, não dá, eu estou na primeira série, eu sei que eu quero fazer o primeiro colegial, mas não adianta eu chegar lá com sete anos de idade. Então dentro da primeira série, quem que é o coleguinha que tem umas habilidades que me impressionam? Aí eu vou fazendo o rastreamento. Sempre tem alguém, tem um modelo negativo, aquela pessoa que só quer saber de dinheiro, que endivida a família inteira, que passa todo mundo para trás, que tem problema com droga e corrompe todo mundo, tem, sempre tem, mas tem aqueles modelos de força e de prevalência. Então é nesse sentido que nós vamos nos enxergando. Quando você identifica, então, este modelo, você pensa, e quanto eu tenho de disposição para fazer a mesma coisa? Só que isso não precisa ser uma projeção futura. Então vamos pensar neste caso do meu avô. Bom, meu avô cuidou da própria sogra, que não era uma pessoa tão maravilhosa com ele, às vezes dava umas cutucadas, mas cuidou. E ela foi desencarnada bem idosa. Eu também quero conseguir fazer isso, mas eu consigo cuidar dos meus gatos? Você consegue cuidar do seu cachorro? Ah, de vez em quando meu cachorro fica com fome porque eu esqueço de dar ração. Ah, eu não dou banho dele porque eu tenho preguiça. E aí quer dizer, então não adianta eu ficar projetando que lá na frente eu vou passar por isso. Não vou, porque está sempre no aqui e agora. O que eu não consigo fazer hoje, eu não conseguirei fazer amanhã se não houver uma mudança. Não vou. Como eu disse aqui ontem, se eu não ajudo com a minha parte das tarefas de casa, então não adianta eu achar que eu vou cuidar de alguém lá na frente. Não vou. Eu vou inventar uma desculpa, vou racionalizar, vou colocar meu pai ou quem quer que seja no melhor asilo que existe, mas eu não vou conseguir porque eu não consigo cuidar nem de gato. É assim que você vai fazendo a sua leitura. Se você não tem tempo para os seus filhos, depois você vai querer ter tempo para os seus netos e aí talvez teu filho não tenha tempo para levá-los até você. Essas construções de modelos. É agora que faz isso. É agora. Sim. Então é isso aí. Seguindo. Depois guarda esse slide aqui, reflita nesses modelos. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que é todas essas coisas, mas qual dessas te chamou mais atenção? Você sente que te falta integridade, grandeza, sacrifício, honra, desluta e identifica. Se a pessoa for viva e for próxima a você, senta com ela e conversa. Como é que você aguenta? Por que você faz tudo isso? E aí você vai se surpreender com as respostas. Na maioria das vezes a pessoa nem percebe que faz isso. Ela vai perceber quando você fala. Eu, forte? É, você. Você é muito forte. Onde eu sou forte? E ela vai até ficar feliz. Seguindo. Superando a sombra e vencendo outros arquétipos aflitivos, liberta-se da personalidade mana. Tem alguns textos que escrevem maná. Aquela que é rica de fantasias, de misticismos, de crendices, não a transferindo para outrem, que passaria a ser o guru em quem projetaria suas necessidades, impedindo-se de ser feliz. Aqui dá uma bela travada, né? Superando a sombra. Bom, vocês sabem que eu prefiro falar integrando do que superando, mas... E vencendo outros arquétipos aflitivos, liberta-se da personalidade mana. Vamos para frente, então? Eu volto aqui. Nota do expositor. No artigo Carl Gustav Jung, o Geraldo José Baloni, que nós já trabalhamos aqui, traz o seguinte. Quando o indivíduo lida com a ânima e o ânimos, uma tremenda energia é libertada. Esta energia pode ser usada para construir o ego ao invés de desenvolver o self. Jung referiu-se a este fato como identificação com o arquétipo do self, ou desenvolvimento da personalidade mana. Mana é uma palavra malanésica que significa a energia ou poder que emana das pessoas, objetos ou seres sobrenaturais. Energia esta que tem uma qualidade oculta ou mágica. Vou voltar também. A personalidade mana é perigosa porque é excessivamente irreal. Indivíduos parados neste estágio tentam ser ao mesmo tempo mais e menos do que na realidade são. eles tendem a acreditar que se tornaram perfeitos, santos ou até divinos, mas na verdade menos porque perderam o contato com sua humanidade essencial e com o fato de que ninguém é plenamente sábio, infalível e sem defeitos. Jung viu a identificação temporária com o arquétipo do self ou com a personalidade mana como sendo um estágio quase inevitável no processo de individuação. A melhor defesa contra o desenvolvimento da inflação do ego é lembrarmos-nos de nossa humanidade essencial para permanecermos assentados na realidade daquilo que podemos e precisamos fazer e não na que deveríamos fazer ou ser. Vamos lá então. Superando a sombra e vencendo outros arquétipos aflitivos liberta-se da personalidade mana aquela que é rica em fantasia misticismo crendice. Vamos lá. Vamos em frente. Esta personalidade mana quando nós pensamos nisso que é arquétipo eles trouxeram aqui anima e ânimos isso nós já vimos em encontros anteriores no capítulo sobre arquétipos junguianos. certo? Então quando essa personalidade vai se formando arquetipicamente fica difícil desconectar dela dessas energias místicas. Então um exemplo claro para entender o que é uma personalidade mana é o médico. O médico. Este emana hoje nós poderíamos trabalhar a personalidade mana a palavra mana como carisma. É muito parecido com isso carisma. quando um médico fala uma coisa para uma pessoa o fato de ele ser médico desumaniza-o e ele tem razão. Se uma pessoa chega desesperada em um consultório e o médico fala fique tranquila você não vai morrer ela não tem mais medo de morrer. Porque ela acredita em um poder místico que pode ser dado a ele e as pessoas buscam isso. E os médicos os melhores com quem eu trabalhei eles não devolvem isso para a pessoa. porque eles têm contato com essa humanidade deles. Então quando no hospital algumas pessoas perguntavam para o médico então doutor quanto tempo ele tem de vida eu vou conseguir sobreviver e ele nunca dava um número ele nunca dava um número e um dos médicos falou para mim se eu disser 7% ou 93% não faz diferença porque a pessoa sempre vai pensar no que falta para o 100%. Eu não posso dizer isso porque eu não tenho como. então eles sempre diziam estamos fazendo o melhor que podemos você está recebendo os melhores tratamentos vamos aguardar e a pessoa entendia isso como se fosse uma negligência do médico ele não quer falar eu vou morrer ele sabe que eu vou morrer e na verdade não é é este caráter que se transfere e é este caráter que vai se transferindo para vários outros papéis sociais quando você identifica um papel social por exemplo um cantor que lota o estágio e ficam aquelas meninas lá na frente gritando me engravida casa comigo namora comigo elas estão seduzidas por este carisma aí depois você ouve uma notícia de que o cantor tal agrediu a esposa e aparece a mulher com o olho roxo fica todo mundo em choque mas como ele canta música romântica é nesse sentido é nesse sentido por isso que nós temos que tomar muito cuidado eu estando na profissão de psicólogo por exemplo eu não posso chegar para uma pessoa e falar ah para com isso você está louca porque ela pode achar que eu estou dizendo que ela está louca tem que tomar muito cuidado porque nós não sabemos até onde vai isso aí de repente o que um professor fala para um aluno acaba com ele por vários anos acaba com ele por vários anos eu tive uma professora que fazia bullying comigo eu tenho hiperhidrose então eu suo muito na testa ela fazia bullying comigo eu estava na terceira série então eu tinha oito ou nove anos de idade e ela fazia com todo mundo se o aluno fosse um pouco mais devagar ela falava você é um burro você não serve para nada só tem essa cabeça grande aí para ficar fazendo peso no pescoço pesado e eu sempre pela hiperhidrose e eu tinha problemas familiares eu suava muito então eu sempre voltava no intervalo suado e ela falava que ia me deixar pelado e ia me pendurar no varal para eu secar porque com a idade que eu tinha eu estava muito gordo eu estava parecendo um porquinho cor de rosa e eu ia acabar me jantando no natal então você calcula o tempo que levou mais precisamente 15 anos para eu conseguir falar em público por conta dos comentários que essa mulher fazia porque é uma professora vem carregada do carisma ela tem razão eu sou muito gordo ela tem razão eu não podia suar desse jeito aí um dia colocaram um aluno para me acompanhar durante o intervalo porque ela dizia que eu ficava correndo muito e eu fiquei sentado no banco e o meu medo de suar era tanto que eu comecei a suar e quando eu voltei do intervalo ela falou o aluno falou para ela mas ele não fez nada professor ele tem alguma doença bom resumindo em um ano de em um ano de aula eu fui mais de 120 vezes para a diretoria por estar suando tá então isso tudo são trabalhos que vão desconstruindo o ser então o que está sendo trazido aqui para o estudo essa personalidade humana ela é uma identificação negativa porque ela é irreal ela é positiva no começo mas depois de um tempo se você não se desconecta dela você se ilude então do mesmo jeito que tem paciente que pensa que um médico é um Deus tem médico que se acha Deus que acha que consegue que está tudo no controle dele que enxerga só a si e isso tem qualquer profissão eu estou citando a profissão do médico porque o curador né o curador e se você gosta de benzedeira aquela mulher com aquele raminho o que ela falar para você é verdade e se você vai numa cartomante ela fala olha tem um trabalho feito para você se você não me der de dinheiro vai dar problema na sua vida você fica com medo as pessoas morrem de medo de quem trabalha com essas coisas como se elas pudessem movimentar o mundo fazendo o que quisesse eu vou fazendo um trabalho aqui você vai morrer mas não percebem que a maioria mora em uma casa caindo aos pedaços não tem uma estrutura social muito boa quer dizer não tem força como diz ter mas é carregado desta deste carisma essa pessoa tem poder de acabar comigo né eu me desconecto então da realidade tá é juiz também tem juiz que acha que é Deus tem mãe que acha que é Deus tem pai que acha que é Deus tem filho que acha que é Deus tá então nós vamos trabalhando nesse contexto de você primeiro identifica se você é uma personalidade humana para alguém se você é uma referência de algo porque às vezes você fala uma coisa e machuca você é um músico renomado aí de repente seu filho começa a tocar uma flauta doce e você fala ah moleque você toca tudo errado acabou ele nunca mais vai sentir que ele toca bem tá nunca mais não mas vai levar muito tempo para ele conseguir se desvencilhar do pai que era uma personalidade musical ou músico dizendo para ele que ele não toca bem certo então aqui superando a sombra e vencendo outros arquétipos aflitivos liberta-se da personalidade humana porque olha aqui atrás primeiro foi sugerido que nós pegássemos modelos para começar mas depois que isso é vencido eu tenho que me libertar deste modelo porque ele é rico em fantasia misticismo crendice e aí eu não transfiro isso para outra pessoa que passaria a ser o guru em quem projetaria suas necessidades impedindo-se de ser feliz então quando eu quando eu penso por exemplo como eu disse aqui do meu avô essa imagem que eu vejo dele de força é o que eu vejo mas se eu se eu vasculhasse a vida dele com certeza ia ter alguma coisa da qual ele se envergonha mas eu não poderia culpá-lo por isso ah o senhor me desiludiu e agora eu vivi minha vida querendo ser igual ao senhor e descobri que tinha corrupção na sua história quem já assistiu Forrest Gump se alguém já assistiu Forrest Gump levanta a mão aí no chat com o Tom Hanks tem um momento em que ele entra em contato com a própria dor e ele sai correndo pelos Estados Unidos ele vai de costa a costa várias vezes e várias pessoas começam a segui-lo ele começa sem barba e no fim ele está com a barba desse tamanho correndo para lá e para cá e um monte de gente seguindo ele fotógrafo e depois que acaba tudo isso ele chega em um local ele para olha e fala eu vou para casa e as pessoas perguntam mas e nós o que faremos não sei eu vou para casa porque seguiram ele porque quiseram e é este o problema quando você percebe que aquela pessoa não é tão perfeita isso desidentifica e você fica no caos porque a sua construção foi projetada o Eduardo pergunta líderes religiosos seriam personalidade humana sim só para você chamar líder religioso você já está definindo que a pessoa é aquilo ele não é pai ele não é o cara que deixa queimar o churrasco ele não é o cara que deixa cair suco na mesa ele é o líder religioso e isso traz um carisma porque ele fala que tem um peso maior mesmo que ele seja um péssimo ser humano isso é personalidade humana várias pessoas levantando a mão aqui a pessoa assistindo Forrest Gump então essa personalidade é relacionada ao orgulho pergunta aqui a Mais Oliveira não necessariamente porque ela pode ser negativa também eu posso me achar um modelo de péssima pessoa como eu disse de Hitler Hitler é uma personalidade humana porque ele tem um carisma ele não conseguiu juntar aquele monte de pessoas a favor dele porque ele era uma pessoa estúpida ele tinha um carisma e até hoje existem neonazistas então quer dizer são os modelos eles enxergam alguma coisa ali preenchem a forma diferente de nós que não somos nazistas tá vamos lá então seguindo eu vou ler de novo aqui tá porque eu sei que isso é é mais complicado mas agora que nós já tivemos uma noção do que é fica mais fácil compreender o artigo da nota do expositor quando o indivíduo lida com a ânima e o ânimos uma tremenda energia é libertada esta energia pode ser usada para construir o ego ao invés de desenvolver o self aí você estaria relacionando com o orgulho Jung referiu-se a este fato como identificação com o arquétipo do self ou desenvolvimento da personalidade mana tá a personalidade mana é perigosa porque é excessivamente irreal indivíduos parados nesse estágio tentam ser ao mesmo tempo mais e menos do que na realidade são eles tendem a acreditar que se tornaram perfeitos santos ou até divinos mas na verdade menos porque perderam o contato com sua humanidade essencial e com o fato de que ninguém é plenamente sábio infalível e sem defeitos se você se sente uma pessoa assim você recebe muito feedback de que você é assim sua namorada seu namorado falam muito pra você ah você sempre tem razão você é o sabe tudo com você não tem argumento você pode estar vivendo uma crença de personalidade humana uma identificação consigo mesmo com este arquétipo colocando a si mesmo acima é insuportável debater com você não dá pra conversar com você e o ar de superioridade prejudica as relações mas isso não é consciente tá você não faz isso por maldade é essa identificação inconsciente mas fique atento aos sinais de fora Jung viu a identificação temporária com o arquétipo do self ou com a personalidade humana como sendo um estágio quase inevitável no processo de individuação tá então é isso que Joana falou pra que eu consiga alcançar a individuação eu tenho que passar pela identificação com a personalidade humana eu tenho que passar estar nesse estágio não é um problema é parte de crescer ficar nele é que torna-se um problema a melhor defesa contra o desenvolvimento da inflação do ego é lembrarmos de nossa humanidade essencial para permanecermos assentados na realidade daquilo que podemos e precisamos fazer e não na que deveríamos fazer ou ser eu posso eu preciso ou eu devo eu posso eu preciso ou eu devo lembra que eu falei aqui do levar pão para morador de rua é isso se você perder a sua humanidade e achar que você é o cara que leva o pão para o morador de rua você nunca vai saber quem é o que está por detrás do morador de rua porque você enxerga só o morador de rua então ele enxerga você como o cara que traz o pão e você enxerga ele como o cara que recebe o pão não há humanização da relação nem da parte dele nem da sua pode ter gratidão pode ter sentimento de dever cumprido mas é humanidade é um ser humano que está ali precisando do pão você não está fazendo um favor para esse indivíduo você está fazendo um favor para si mesmo o seu lado humano que não consegue lidar com isso se você faz isso para tirar selfie continua sendo bom porque o cara ganha um pão mas no que diz respeito ao crescimento espiritual há uma perda então eu tenho que passar por este momento eu tenho que estar no momento de identificação com alguma personalidade humana até que isso se construa dentro de mim quando eu começo a falar por exemplo você sabe com quem está falando você sabe quem sou eu aí eu já estou já virei a casinha já já estou tomado por essa personalidade então é nesse sentido eu tenho que me conectar o médico que fica nervoso porque um paciente morreu alguns alguns os que estão vinculados com essa personalidade ele não está nervoso porque o paciente morreu ele está nervoso porque ele permitiu que o paciente morresse porque houve alguma falha da parte dele ou ele enxerga que houve então não tem uma vinculação com o rapaz ali às vezes o cara sai sai da sala de cirurgia bravo dando soco na parede a família pensa olha só ele estava super chateado porque o nosso o nosso irmão morreu mas na verdade não ele está chateado com o próprio ego como assim eu não consegui salvar esse cara tem que tomar muito cuidado com isso tem muito namoro que está acontecendo assim né o o homem ou a mulher o namorado ou a namorada te fazem acreditar que amam você mas na verdade ele ama o que você faz para ele isso é bem diferente você é boa para ele você lava a roupa dele ou dela você cozinha você aguenta reclamar aí ele ama isso em você mas aí quando você fica doente quando você precisa de ajuda quando está em uma situação difícil você fala com ele ele fica olhando para o celular só respondendo aham é verdade então é nesse sentido não há uma conexão você se transforma em uma personalidade humana quem é a sua namorada minha namorada é uma pessoa maravilhosa faz tudo por mim e quem é você para ela ah eu devo ser maravilhoso também se ela faz tudo por mim e eu não paro para pensar nisso aí tá então a pessoa começa a se cobrar disso ah eu tenho que fazer a janta porque coitado ele trabalhou o dia inteiro se eu não fizer mas na verdade é o medo de não ser amada esse é o ponto trazido aqui Dioclésio vamos compartilhar isso Dioclésio mensalmente vou um abrigo para dependentes químicos sento para bater papo com eles faço lanche tenho aprendido muito com eles sinto que vou lá buscar algo nunca levar é só quem faz entende isso né a Cristina também compartilha aqui mais acima o choque que sofremos ao crescer e ver que os pais não são super heróis é muito difícil é muito difícil mas em parte a responsabilidade é dos pais também que se mostram super heróis para nós a mãe chora escondida do filho o pai chora escondido eles não reclamam da vida então o filho não entra em contato com a humanidade deles pode chorar na frente do seu filho não tem problema não só vai ensiná-lo que chorar é permitido tem filho que só vê o pai sorrindo nunca viu o pai chorando pergunta da Sirlene aqui em cima todo aquele que se sente referência sobre um assunto tende a viver essa personalidade humana às vezes não às vezes ele é referência mesmo o ponto é quando ele se sente a referência das referências eu sou o velho testamento entendeu aí é diferente não é bem assim não tem essa tem essa situação mas tem pessoas que são referência e podem ser humildes não significa ser uma referência significa não humanizar-se sendo essa referência tem que marcar a hora para falar com você não pode chegar perto não pode dar a mão tem que comprar seus livros para você ir fazer palestra aí você já falhou aí já tropeçou tem que ter 250 pessoas senão você não vai aí desumanizou vamos lá tá então é necessário mas não precisa durar para sempre voltando em Joana embora pareça que a depressão periodicamente encontra-se ao lado do equilíbrio emocional apresentando-se em rápidos ou mais demorados estágios qual aconteceu com Sócrates Platão Stuart Mill Coleridge Tolstói apenas para citar alguns essa harmonização do ego com o self responde pela autorrealização evitando as fugas da realidade sem conflitos nem perturbações da conduta o tópico é fugas da realidade nós já vimos fugas mecanismos de defesa necessidades da hierarquia e agora ela está trazendo como evitar isso citou o nome de alguns indivíduos que passaram por estados depressivos não relataram depressão embora pareça que a depressão periodicamente encontra-se ao lado do equilíbrio emocional apresentando-se em rápidos ou mais demorados estágios essa harmonização do ego com o self responde pela autorrealização evitando as fugas da realidade sem conflitos nem perturbações da conduta o que isso me diz nos diz vai doer vai doer harmonizar dói harmonizar dói porque você está tentando mexer com forças opostas que são ancestrais ancestrais a visão que você tem do inconsciente coletivo ela é ancestral tanto quanto ele talvez agora nessa existência você esteja entrando em contato com a percepção olhando para aquilo pela primeira vez e te assusta porque até então era sombra agora que colocou a luz você pensa é feio hein rapaz como é feio o que tem aqui dentro para quem que eu mostro isso se eu passei a vida inteira achando que eu era bom para quem que eu mostro isso situações dolorosas o indivíduo passa uma situação por exemplo que já 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 tive contato com o indivíduo passando por isso se apaixonou pela amiga da filha olha que dor quem já assistiu beleza americana também com Kevin Spacey ele se apaixona pela amiga da filha mas ali a menina tem 18 anos e tal estou falando de um indivíduo que se apaixonou pela amiga da filha de 14 anos de idade se apaixonou tinha desejos libidinais ali e até então ele imaginou que isso jamais aconteceria porque a filha dele onde já se viu aí a menina começa aquela coisa de dormir na casa da amiga isso e aquilo e quando ele se deu conta ele estava desejando ela sexualmente isso é muito pesado para o ser porque ele não quer aquilo ele tem uma filha alguns se permitem viver isso e não estão nem aí mas no caso desse indivíduo não era um conflito um conflito que levou até pensar em suicídio como é que eu saio disso por que que isso aconteceu eu precisei ter uma filha eu precisei que ela chegasse aos 14 anos de idade para descobrir que existe um movimento pedófilo dentro de mim isso fere o ser humano e isso vai acontecendo em várias áreas da vida tem pessoas que vão fazendo estudo vão lendo livros e chegam à conclusão olha eu super protegi meu filho a vida inteira acabei com o casamento dele aquele namoro que não deu certo foi culpa minha responsabilidade minha eu que fui e vai entrando em contato e dói e aí tende a deprimir se não chegar a uma depressão clínica mas dá uma deprimida dá uma desanimada dá uma tristeza vai entrando em melancolia e assim que vai acontecendo porque dói dói entrar em contato então espere por isso tá não se cobre de muito rápido não acredite que uma única pessoa que seja do seu círculo social possa ser um modelo de tudo não projete nessa pessoa uma personalidade humana sempre enxergue um ser humano onde quer que seja sempre enxergue um ser humano não cobre-se de não adoecer não cobre-se de não adoecer esses conteúdos que vão nos adoecendo são energias então à medida que nós vamos vivendo nós vamos recalcando aquilo vai sedimentando lá no nosso inconsciente quando nós começamos a mexer nisso isso vem à tona e aí contamina tá então ficar doente porque está fazendo tratamento pra não ficar doente é esperado é normal não é uma regra mas vai acontecer se começa então a te dar uma tristeza das coisas eu vou parar de fazer esse estudo eu vou parar de frequentar a casa espírita igreja católica igreja protestante centro de umbanda não pare não pare porque isso é um sinal de que você está indo adiante isso é um sinal muito positivo é o que fazer quando o filho mal olha na minha cara como lidar com alguém que se acha o tal essas são as perguntas vejam é isso que nós queremos saber já está feito já está feito filho não olha na cara dói dói muito e se você investiga e descobre que parte disso é responsabilidade sua dói mais ainda então é é esse o sentido que nós estamos trabalhando aqui o entrar em contato é existencial entrar em contato com este lado humano e a humanidade mas espiritual espiritual porque nós estamos em um corpo humano mas nós somos espíritos o corpo humano produz essas variações fisiológicas que nos fazem sentir calor frio sede fome prazer tristeza isso é a humanidade não importa o quanto esse indivíduo projete uma imagem de perfeito ele tem diarreia ele tem insônia ele tem ele tem gastrite ele tem raiva ele alguma vez teve disfunção erétil aconteceu isso é o que nos une não idolatrar porque quando eu idolatro uma pessoa fica muito difícil sentir que eu sou capaz de fazer alguma coisa evitando as fugas da realidade pela harmonização e a harmonização pode trazer dor seguindo a viagem na busca da identidade da individuação conscientiza o ser de que para alcançar a luz é necessário superar as trevas que frequentemente surgem pelo caminho as heranças inevitáveis dos comportamentos pretéritos conscientiza vejam então se você está buscando está nessa viagem aqui buscando a sua individuação buscando a sua identidade ela não acabará no fim desse livro isso é só o começo nós estamos ainda olhando o mapa que nós temos pela frente juntando as ferramentas para ir não se iludam de que nós já estamos nos individuando com esse estudo esse estudo está nos mostrando como fazer tudo isso nos conscientiza de que para alcançar a luz é necessário superar as trevas ou seja eu estarei nas trevas eu estarei na sombra eu me sentirei perdido eu sentirei medo eu sentirei vontade de voltar para casa eu me sentirei sozinho eu me sentirei abandonado porque elas frequentemente surgem pelo caminho são heranças inevitáveis dos comportamentos pretéritos quais? fiquei com as pessoas porque eu tinha medo de ficar sozinho namorei casei várias existências fazendo isso enchendo a minha vida de amigos no bar quando eu entro em contato quais são as relações verdadeiras que existem na minha vida nenhuma uma ou outra esse cara aqui é o cara que tem um carro e me dá carona para ir para o bar essa menina é aquela que três horas da manhã se eu quero ter relação sexual ela aceita que eu vá até a casa dela nós vamos moldando a vida moldando a vida no sentido de nos proteger dessa sombra que é a solidão que é o medo que é a angústia mas estar neste local não é ruim estar neste local implica que você dê um passo em direção ao desconhecido e essa é a única forma de crescer tem que mostrar a sombra já fui demitida bom, dá tempo aqui para vocês verem aí também já vitor, tem que mostrar a sombra a sombra ela só existe para quem não tem luz Cássia porque uma pessoa que tem luz ela não enxerga sombra compreende? você entrar com uma lâmpada num quarto escuro ele já não é mais escuro porque tem uma lâmpada então se uma pessoa tem luz ela nunca enxerga sombra em você portanto não há como você mostrar sombra quem não tem luz enxerga sombra em tudo e quem tem luz nunca enxerga sombra a sombra simplesmente está lá por falta de autoiluminação já fui demitida por não aceitar a ordem absurda pobre de quem demitiu essa aqui também vamos lá desse modo os indivíduos tornam-se mais seguros de si mesmos portadores de melhores recursos na saúde robustecidos de força para enfrentar vicissitudes e ocorrências agressivas não derrapando para o fosso da desistência da luta ou para o envolvimento nos tecidos fortes e sombrios da amargura nós nos tornamos mais seguros de que modo harmonizando pensamento sentimento intuição e sensação entrando em contato com a nossa sombra permitindo que ela seja integrada torne-se consciente passaremos por tristeza passaremos por desolações mas isso é parte da trajetória também existirão alegrias quando eu vivo dessa forma confiante de que é sempre para dentro que eu vou e este para dentro significa ir para frente eu passo por isso aqui fico robustecido de força para enfrentar vicissitudes o que ela está dizendo aqui não importa o quão forte você seja existirão vicissitudes elas serão mais fortes ou mais fracas de acordo com o poder que você dá a ela porque é uma forma arquetípica e ocorrências agressivas não derrapando para o fosso da desistência da luta ou para o envolvimento nos tecidos fortes e sombrios da amargura eu defino lembra que eu falei da forma são os materiais que eu estou colocando lá dentro muita coisa que você chama de problema na sua vida não é um problema mas você enxerga como problema porque isso foi vendido por várias gerações de que é um problema ah, seu casamento não está bem isso é um problema não não talvez seja uma solução você amava aquela pessoa aquela pessoa te amava vocês ficaram juntos para ver até onde vocês se amavam e vocês se amaram por seis anos mas acabou então não é um problema acabou não tem nada melhor do que ter certeza do que não é quando você vai buscar uma resposta científica você tem uma hipótese e ela e você faz todos os testes e descobre que foi por água abaixo isso é um ótimo sinal porque agora você não tem mais essa dúvida nós é que ficamos nessa coisa formal de que o casamento tem que durar até que os dois morram de velhice de como deve ser a criação dos filhos de que todo mundo tem que ficar junto no Natal mesmo que não seja cristão de que se reunir fora dessa data não pode de que as maiores reuniões familiares acontecem em velórios é quando você vê parentes que você talvez nunca tenha visto é num velório mas você não vê no Natal você não vê no Nascimento você não viu nem na sua formatura são as formas que nós damos a vida então quando eu cresço o que muitas pessoas chamam de problema pra mim eu não vejo como um problema porque eu entendo com outro conteúdo que está ali olha que oportunidade maravilhosa de crescer olha que coisa maravilhosa aconteceu com essa pessoa e é assim eu dou esse exemplo aqui sempre mas se você quer quer saber como é isso converse com alguém que tem um filho com síndrome de Down quando pegou ele no colo pela primeira vez morreu de medo meu filho nasceu com defeito porque é a forma síndrome de Down é defeito e aí descobrem que é o tal do cromossomo do amor que o indivíduo é extremamente carinhoso alguns já estão fazendo palestra alguns já estão no mercado de trabalho e o que essas pessoas tem em troca uma situação maravilhosa é isso que eu estou dizendo aqui o medo está em nós porque nós colocamos o conteúdo baseado na forma que nos foi vendida mas quando acontece de verdade na nossa vida talvez não seja tão ruim talvez não seja um pesadelo tão ruim cuidar do seu pai na velhice talvez não seja um pesadelo tão ruim ter um filho que vai ficar na cadeira de rodas a vida inteira talvez não seja tão ruim quanto você imagina porque muita gente consegue lidar com isso e dá risada e se diverte e vive a vida nós é que às vezes complicamos demais o self é possuidor de recursos desconhecidos e inestimáveis e desde que penetrado conscientemente pode arrancar o indivíduo do fracasso e erguê-lo para o triunfo sem deixar marcas aflitivas e inseguranças quanto ao futuro que lhe está reservado o self que engloba tudo incluindo o que está sombrio é lá que está o recurso para isso quando você o penetra conscientemente e não sob o efeito de uma droga e não sob o efeito de um desespero ele pode te arrancar do fracasso e te erguê para o triunfo sem deixar marcas aflitivas e inseguranças porque foi consciente percebe o que traz a insegurança é quando você as coisas se resolveram magicamente aí você fica com medo será que vai resolver de novo será que Deus vai me punir será que eu mereço isso quando você constrói conscientemente você aprende como fazer aí você não fica mais com medo do futuro porque você sabe como fazer você se sente Deus você se sente capaz de resolver a situação sem depender de personalidades exteriores continuando esses indivíduos que passam pelas experiências amargas não se impedem de sofrer mais asperamente as situações e as ocorrências no entanto mais facilmente se libertam das injunções afligentes para se transferirem aos patamares da realidade a que aspiram tranquilos e ditosos então quando você passa por isso não será impedido de sofrer mas você facilmente se libertará não tenha ilusão de que não haverá sofrimento sempre haverá dor sempre haverá conflito sempre haverá uma situação a ser resolvida mas ficará cada vez mais fácil aquilo que há dez existências atrás te levou ao suicídio talvez agora te deixe seis meses na cama mas é bom são só seis meses não é mais um suicídio aquilo que te deixou seis meses na cama agora talvez te deixe um mês quieto na sua casa são os avanços que nós vamos experimentando tenha certeza de que esse momento psicológico que você está vivendo por pior que lhe pareça é o melhor estágio que já se apresentou para você era pior antes e será melhor depois somente através do enfrentamento da realidade é que o proporciona paz a si mesmo tornando o indivíduo realmente pleno somente enfrentamento da realidade olhar para a realidade estar de frente para a realidade realidade não ilusão porque você tem paz paz por isso porque o que te deixa com medo o que te tira a paz é a sensação de guerra e essa sensação de guerra é existem forças que querem o que eu tenho e eu estou ameaçado mas eu não sei pelo que quando é claro para você a sua realidade olha eu sou pedófilo eu sou mau caráter eu sou corrupto isso não te absombra mais você sabe que você é mas e se eu optar por não pedir ajuda você só está aumentando a sua dor chegará uma hora que ela ficará insuportável mas o importante é ter em mente e não ficar naquela racionalização de fuga não mas eu fiz isso porque a situação exigia não mas é porque a minha esposa não tem de trabalhar com a sua realidade você bebeu porque você queria beber você bateu nela porque queria bater nela você estuprou porque queria estuprar você humilhou porque queria humilhar ninguém faz nada disso por acaso eu não dou um soco na minha esposa ah eu não percebi o que eu estava fazendo foi na hora da raiva de forma nenhuma porque se eu nunca dei um soco na minha cara na hora da raiva por que eu fui dar justo na dela se eu não dou um soco no rosto de um cara com 1,90m de altura por que eu fui bater na minha esposa são as ilusões as fugas da realidade que é isso que esse capítulo veio nos trazer a percepção dos mecanismos de defesa que são movimentados pela hierarquia das minhas necessidades e isso me leva a auto ilusão me leva a identificar modelos que eu sigo cegamente como se eles fossem perfeitos me desumanizando e transformando a mim mesmo em um próprio ídolo tá quebrando isso tudo entrar em contato com a sua realidade de que você é só uma pessoa não tem obrigação de salvar o mundo tem obrigação de salvar a si mesmo a si mesma tem obrigação de ser um bom pai uma boa mãe tem obrigação de ser leal a sua empresa ou se demitir se não estiver feliz tem obrigação obrigação de cuidar da sua vida pra que ela não prejudique outras pessoas e ser possível ainda auxilie outras pessoas nisso você já estará fazendo muito mais do que a média já estará muito acima da média próximo encontro dia 29 começaremos o capítulo 5 enfrentamentos parte 1 já que pediram pra enfrentar então vamos ver do que se trata certo então muito obrigado deixo aqui desde já o meu muito obrigado a rede amigo espírita pelo espaço eu sei que o estudo ficou agora com uns espaços maiores mas é porque eu tenho que mudar de forma diferente o slide por isso que às vezes dá umas paradas maiores peço a compreensão de vocês daqui pra frente vai ser mais nesse modelo ainda está a adaptação não é tão rápido e ágil quanto era o outro mas na medida do possível estamos fazendo pra que continue com qualidade certo então muito obrigado uma ótima noite a vocês também da rádio do SoundCloud vocês companheiros aqui do chat no YouTube muito obrigado pela força pela companhia e por dividirem suas histórias enriquecendo esse estudo certo uma ótima semana um grande abraço e muita paz e muita paz e muita paz e muita paz Obrigado.